Sempre que é preciso eles estão lá. Nas situações mais complicadas ou até mesmo só de longe, a polícia montada sempre estará marcando presença. A Cavalaria Goiana é uma das tropas especiais mais respeitadas da Polícia Militar de Goiás. Não tem nada mais contundente, que dê mais um impacto visual do que a Cavalaria em um controle de estúrbio civil. Então, para Goiânia não é diferente. Nós estamos vendo aí um fervilhar de opiniões, questão de esquerda-direita, de Covid, e a tensão está no ar. Então, neste momento, a Cavalaria está de prontidão 24 horas. Então, a força da Cavalaria para o Estado, para as instituições do Estado de Goiás, ela é tremenda. Criada há 126 anos, a tropa de choque da Cavalaria conta com cerca de 100 animais, que são tratados com todos os cuidados possíveis, pensando sempre no bem-estar dos cavalos. O treinamento aqui envolve dedicação, força e muita disciplina. Para conseguir aprimorar o trabalho que é considerado um dos mais reconhecidos do país, desde o ano passado, os cavalos estão sendo substituídos gradativamente pela raça manga larga. Bem mais forte e corajosa, essa raça é 100% brasileira e atende melhor a demanda dos policiais montados. Uma das maiores vantagens dessa raça é justamente o conforto que ela proporciona para os policiais, que passam até 8 horas por dia patrulhando em cima do cavalo. E claro que com todo esse conforto, isso reflete diretamente na qualidade do serviço que é oferecido para a nossa sociedade. Segundo o comandante da Cavalaria, a intenção é que em pouco tempo todos os animais sejam da raça manga larga. Nada mais justo do que a Cavalaria do Estado de Goiás valorizar uma raça genuinamente brasileira. E para a polícia militar, para o choque montado, é uma raça que tem uma coragem que nós precisamos, tem uma estatura que nós precisamos, tem uma imponência que a Cavalaria precisa. A nossa Cavalaria é tão reconhecida que já foi até capa de uma revista nacional, especializada na raça manga larga. Olha o comandante aí na capa. A matéria classifica a nossa Cavalaria como a tropa de elite no patrulhamento das ruas. Os 12 cavalos manga larga, que existem hoje no batalhão, foram todos doados por meio de um projeto, chamado de Parceiros da Cavalaria. Nós temos a parceria aí com os amigos da Cavalaria, agora com a Associação Nacional do Manga Larga, que já nos colocou que a associação e os amigos da Cavalaria estão à disposição para trazer para nós, para mandar para nós a quantidade de cavalos da raça manga larga que nós necessitarmos. Nós prontamente abraçamos esse projeto, dada a sua importância para a nossa raça. E aí vários criadores cederam animais que estão hoje sendo utilizados pelo regimento de cavalaria. O presidente da associação diz que, como criador, saber que o manga larga vem se destacando no patrulhamento das ruas é motivo de alegria e muito orgulho. Pouco tempo que eles tiveram de adaptação e já começaram a fazer esse trabalho de patrulhamento, coisa que não é comum nas fazendas, nos aras. O cavalo vive a campo, é treinado em ambientes mais restritos, etc. Então, por esse desafio que a associação abraçou esse projeto com muito interesse, com muito entusiasmo e graças a Deus que tudo deu certo.